Música O 55 é bem diferente 55 é um número sem igual O 55 pra... Olá, nosso presidente Alfredo Eu queria primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui em Tapetiga, nesse encontro do nosso PSD Eu disse a Alfredo que eu fiz, eu sou hoje líder nacional do nosso partido na Câmara dos Deputados com 35 deputados federais e eu só tive notícia do nosso evento desde de Alfredo dos 10 anos do PSD até o momento Juntando que esqueçamos aí de Brasília direto para parabenizar Alfredo Cabral e conduz para os partidos com maestria O 55 é o futuro da cidade O 55 é o melhor pra você O 55 é a grande noite 10 anos do PSD Muito feliz em estar aqui em Tapetiga hoje Comemorando É uma marca inclusive do partido Partido que se constrói com muito trabalho É exemplo do que acontece no estado da Bahia com o nosso senador Otto Alencar Liberando o partido no Congresso Nacional Na Câmara dos Deputados do Deputado Federal Antônio Brito Que muito tem feito não só para o Itapetiga Mas para todo o Médio Sudoeste E aí em si na minha cidade Bicuí Então muito feliz Parabéns ao partido Para o Itapetiga Presidido por Alfredo Meu pai inclusive Parabéns pela dedicação Pelo direcionamento de políticas públicas Que ajuda na gestão municipal A mudar a história dos itapetinguenses E a gente muito feliz de estar aqui hoje Um momento de comemoração E a gente agradece muito a Deus Por estar aqui hoje Participando de um evento tão importante Como foi esse encontro Para comemorar os 10 anos do PSD Parabéns PSD Parabéns Itapetinha Parabéns a região Médio Sudoeste Parabéns PSD Parabéns a todos os filiados Eu como representante do PSD Jovem Nova geração Quero desde assim parabenizar E agradecer a toda juventude Que esteve aqui presente Foi muito bom Valeu apenas PSD Parabéns 10 anos 55 Eu estou com o Antônio Brito Pode gravar aí Não pelo que ele é Ou pelo que ele faz Eu estou com o Antônio Brito Pela pessoa de Alfredo Cabral de Assis Não tenho gato preso Não sou segura a mão de ninguém Eu dei a minha fala de homem Homem tem que ter palavra E a minha fala é essa Meu presidente Eu estou contigo até o fim O PSD O 505 É o futuro da cidade O 55 É o melhor pra você O 505 Quero agradecer o amigo Alfredo Foi Deus que me colocou E colocou Alfredo em minha vida Porque esse sim É um homem de bem Um homem simples E um homem que faz com amor sem ganância, sem poder nenhum ganância de poder, porque já disse poder só um que tem, então gostaria de agradecer mais uma vez, de coração ao meu amigo Alfredo ao deputado Antônio Brito continue assim deputado, com essa simplicidade que o senhor tem lutando pelo povo mais carente porque isso é mais importante dinheiro não é tudo, poder não é tudo bom é Deus e fazer com amor e carinho, muito obrigado pelo convite Alfredo que Deus ilumine você cada dia mais ao prefeito aqui, um abraço e a todos vocês, fiquem todos com Deus a grande novidade, o 5-5 é o PSD, o 5-5 é o futuro da cidade primeiro eu queria agradecer muita vez por estar aqui presente nesse evento importante dos 10 anos do PSD lá no país inteiro, de sua fundação aonde queremos agradecer ao presidente do partido, Gilberto Passado queremos agradecer ao presidente estadual Otto Alencar, senador Otto Alencar e Alfredo, que tem produzido muito bem o nosso partido aqui em Catatinha o partido tem dois vereadores está com força total e hoje, como é o nome das 10 anos é preparar o partido, a militância partidária para as eleições estamos buscando como deputado federal representando esse partido emendas parlamentares recursos para que a gente possa apoiar a prefeitura para que realizemos ação na área da saúde na área da segurança na área do turismo é isso o trabalho não para o PSD não para são 10 anos com a Fê da Frente com a sua liderança com o Marcos com várias lideranças nessa região vamos conduzir sucesso PSD continuamos firmes com você 10 anos e mais 10 anos à frente essa confraternização que estamos fazendo como comemoração do partido tem sido reconhecido por todos que aqui estiveram inclusive pelo deputado do federal Antônio Brito que nos teceu muitos elogios onde ele dizia de que só soube de duas comemorações foi a nível de Brasília e a nível de Itapetiga na Bahia portanto o PSD de Itapetiga tem o dever de estar assim contribuindo com o crescimento do partido e isso faz parte nós temos agregado ao PSD o PSD mulher o PSD jovem que discutem e participam das políticas públicas em benefício da população de Itapetiga O 55 é o futuro da cidade O 55 é o melhor pra você Tchau, tchau.